Ah, você tá mais jovem. Nossa, eu voltei. Nossa, tem que falar igual. Tem que falar igual, velho. Você está mais jovem, meu querido. Usa Bar & Harry. Tá bom, fica com essa porcaria aí. Não, 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 sai, não sai. Sai, sai, sai. Ah, olha só. Ah, meu Deus, calma. Eu vou chegar aí. Ah, é triste. Ah, meu Deus. Ai, minha hernia. Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Foi, foi. Foi, velho. Não, meu filho. Nossa, lá no Deus aqui. Tem que ser amnestiços. Vai lá. Nossa, é quase como... Vem, vem, vem. Não. Conseguimos, meu filho. Boa. Vovô, vovô. Conte-me uma história. Não, esse cara não tem a sua voz não, viu. O cara tem uma voz meio que de fumante, meio que de asiático. Peraí. Vou subir a cara dele de novo. Tá, ó. Aqui, ó. Vovô, vovô. Me conte-me uma história. Onde você lutava na guerra. Onde você lutava na guerra. Vovô. Na guerra. 포ara. Vai, vai. Olha quem tá aqui. O cuzão. Não sai. Vai. Vou tirar você bota fogo nele. Olha que cretino. Sai daí. Deixa eu pegar as ruas pra cima. se eu tirar o negócio desgraçado eu combatei como está com essa cara olha ele deu diamante a morte que é isso boa guarda pezinha da pezinha para o vovô não vai morrer vai 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 deixa que o vovô fica porque vou botar com a hernia doendo ah xingiling isso é um insulto dele ah xingiling que droga não é o intestino do vovô fazendo asiático eu tô perdido ai boa olha os seus aviãozinhos ali ó verdade como é que pode tirar isso daqui acho que a gente fez cocô acho que o vovô fez cocô ah xingiling fica ai fica ai fica ai acho que eu tenho que ah tem que ir lá em cima não vem cá vem cá vem cá ficou parado faz o negócio não sai do matinho vai agora apresentamos não vai vai não 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 vai apesar de novo pera é o detedo Vamos embora! O que está acontecendo? Eu não sei Ou eu... O quê? Ah... Deu Ah, mas... Peguei Passei O vovô passou Ah... Passou mesmo É uma interação aqui, né? Não, sai, 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 deixa eu tentar Calma aí, calma aí, deixa eu tentar primeiro Ai, que desgraçado Morreu, nossa, que brutal Como é que eu vou chegar ali? Vem cá, ó Nossa, efetivo Vai, ó Peraí Vai, pula, pula Sai Aceita Não 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 Sim Saí, velho Pega Oh, x*** Não, não Oh, x*** Oh foda-se E isso, senhoras e gêmeas, é a forma errada de fazer isso. Você usa tudo com suas habilidades incríveis de gêmeas. Você faz, você realmente faz. Fula, fula, fula. Boa. Vai, 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 vai. Deixa o bobo, deixa o bobo. Não, bobo. Não, eu te deixo pra trás, bobo. Vai, 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 vaza. Ah, mas vai se fuder, mano. Já cai aqui no meio, ó. A desgraça. A desgraça. Droga. Droga. Droga! Chingling! Calma aí, tem que pegar esse aqui. Peguei. Pode sair vazado. A gente não pode voltar do começo. Tá, calma. Agora é... Be careful. É simples ligar com diversidade. Boa. E agora? Vem, vem. Aí. Nossa, joguei errado. Nossa, joguei errado. Opa! Tem mais alguma coisa ali, esse aqui, ó. É, então. Eu falava num passo, mas não deu tempo. Ai, ai. Não, desgraça. Nossa, quase morreu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei. Sai vazado, sai vazado. Sai vazado. Sai vazado. Vai, 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 vai. Vai, vai indo por aí. O que que tem aqui? Uuuuh! Ah, sabia que ia dar cocô aqui. Não, vai tentando pegar aí. Ai, meu cocô é aqui. Aliguinha, como que pega isso? Nossa, achei o negócio... Pede. Ele cai aí, então. Aqui. Ou não. Calma. Vai, vai, vai. Vai passando. Ai, tá meio foda. Cuidado, vai devagar. Fica onde tem pilar aqui, assim, ó. Devagar é o caralho. Não, tem um negócio ali no meio. Calma aí, eu vou voltar. Aqui, ó. Olha, graças. Ah, tinha? Boa. Nossa. Ele não vai me pegar assim tão quase. Sou vovô, filho. Morri. Vai, vai, vai. Ah! Uhuu! Ah, nossa. Uma garrafa mal atinge. Foda. Foda. Onde foi? Onde foi? Onde foi? Foda. Onde foi? Coca, foi. Tchau, foi. E aí, você... Foi... Obrigado.